Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Esse fui um bebito, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei minhas mãos pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, eu não tenho muito o que contar Opa, que eu não tenho sangue, que eu nasci no samba e não posso parar Vem com a gente! Vou me chamar, eu estou aqui, quem quer irá Vou me chamar, eu estou aqui, quem quer irá Vou me chamar, eu estou aqui, quem quer irá Vou me chamar, eu estou aqui, quem quer irá Porque eles se surpreendem Porque muitas vezes está parecendo que está tudo se encaminhando pra uma escolha E a criança de repente vira pro outro lado E aí tu fala, ah, que legal, que bom que elas não têm roteiro Que bom que elas podem ir E eu que tenho conversado com os pais e com as crianças depois da apresentação Muitas dizem antes, ah, eu vou escolher fulano Chega aqui na hora, muda tudo Eles falam, ah, não, mudei Exatamente Então é muito bom, a espontaneidade de lidar com um programa Que não tem um roteiro É maravilhoso Eu acho que a gente encoraja Eu posso encorajar muitos moleques Lá de Realengo, de Magana de Baixo, onde eu morei Pra estar aqui Independente também Do cabelo Independente da raça, da cor, enfim Da condição Eu acho que a gente tem na vida Sonho, né Eu acho que o sonho tá acima de qualquer coisa E nada pode parar isso Então eu acho que eu sou a prova viva De que quando a gente almeja, trabalha E a gente não dá mole Pra qualquer tipo de preconceito Eu venço todos eles